Olá, terceiro ano! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui junto comigo, junto com o Bertiaguinha, para assistirmos mais uma videoaula de língua portuguesa. Pegue seu material, deixa tudo pronto aí pertinho de você e vamos dar início. Bertiaguinha, vem, dá um oi para os alunos. Olá, turminha, tudo bom? Vamos para a aula de hoje? Em nossa aula de hoje, vamos falar sobre os sons representados pela letra R. Bertiaguinha, você está preparado e você é em casa. Também? Vamos poder começar já? Então, vamos lá! Estou sim, professora. Pode começar. Conheceremos alguns exemplos em que a letra R aparece nas palavrinhas. A letra R pode representar o som forte, potente, no início das palavras. Veja os exemplos. Raiva, riacho, rua, rei, ratinho. Existem outras palavras, professora, em que a letra R também representa o som forte? Sim, Bertiaguinha. Preste atenção a seguir. A letra R também representa um som forte no meio das palavras como em enroscado ou em enrolado. Quando aparece entre vogais, o R é duplicado para representar esse som forte, como acontece na palavra barraca ou em carro. A letra R também pode representar um som fraco? Ótima pergunta, Bertiaguinha. Veja só. A letra R também pode representar um som fraco. Vou dar exemplo quando o R está entre vogais. Carinho, farinha, furo, no meio das palavras, prima, criança, tribo. Professora, as palavras que terminam com R, seu som é forte também? Isso mesmo, Bertiaguinha. No final das palavras, a letra R permanece com o som forte e utilizando apenas um R. Olhe os exemplos. Amor, correr, miar, atrapalhar. Agora, chegou a sua vez. Abra seu livro, Vem Voar de Língua Portuguesa, nas páginas 80 e 81, para realizar as atividades. Farei a leitura explicativa dos exercícios para você. Acompanhe aí. O cachorro, que todos dizem ser o melhor amigo do homem, vivia antigamente no meio do mato com seus primos, o chacal e o lobo. Os três brincavam de correr pelas campinas sem fim. Matavam a sede no riacho e caçavam sempre juntos. Letra A. Encontre e circule no trecho todas as palavras que contenham a letra R. Então, de todas as palavras que eu acabei de ler nesse trecho, quais possuem a letra R? Não importa se ele é forte, se ele é fraco, se está no começo, no meio ou do fim da palavra. Achou R na palavra, você circula. Tudo bem? Letra B. Fale em voz alta cada palavra que você circulou, prestando atenção no som que a letra R representa. Então, por exemplo, a gente achou lá a palavra cachorro. Tem a letra R nesta palavra. Depois que você circulou, que você circulou todas, lê em voz alta e fique atento ao som que você vai ouvir quando você fala essa palavra. Cachorro. O que você ouviu? O que você ouviu? Um R com o som forte. Tudo bem? É isso que você vai fazer com todas as palavras que você circulou. Letra C. Agora, distribua no quadro a seguir as palavras que você circulou. De todas essas palavras, quais palavras com R no início? Coloca aí. Quais palavras com R no meio? E, por último, escreva as palavras que terminam com a letra R. Questão número 2. Releia em voz alta as palavras que você distribuiu no quadro da atividade 1. Letra A. Assinale a alternativa que está correta em relação ao som que a letra R representa. Tem duas alternativas aí. Vou ler as duas afirmações. A que for correta, você vai fazer um xizinho. Tudo bem? A letra R representa o mesmo som em todas as palavras. Você acha isso? Você leu todas as palavras. O R tem o mesmo som em todas as palavras? Ele tem um som forte ou um som fraco? A letra R representa os sons diferentes dependendo da posição em que se encontra na palavra. Qual dessas duas afirmações você acha que é a correta? Letra B. Considerando os exemplos do quadro, é correto afirmar que na escrita... Vou ler aí mais duas afirmações. Mas você assinala o que você acha correta. Primeira afirmação. Não se inicia nem se finaliza nenhuma palavra com RR. Ou o RR pode ser usado no início ou no final de uma palavra, quando a pronúncia for forte. Olha lá todas as palavras. Tem alguma que começa com dois R's ou termina com dois R's? Veja, pense e responda essa questão. Próxima página. Com base no que você aprendeu nas atividades anteriores, troque a letra R por dois R's. R e R. E forme outras palavras. Vou fazer a primeira para vocês entenderem. Então, por exemplo, na letra A está escrito carinho, com um R só. Eu vou colocar mais um R e vou ler como fica. Ca-ri-no. Olha só. Só de colocar mais um R, muda a palavra. Certo? Então, faça isso na letra B, C e D. Questão 4. Leia em voz alta cada um dos pares de palavras formados na atividade 3. Em seguida, converse com o colega ou com o professor. Qual é a diferença na pronúncia entre uma palavra e outra? Você pode estar fazendo essa leitura aí para você mesmo. E quando você tiver uma interação com o seu professor e com os seus colegas, vocês conversem sobre esta questão. Questão número 5. Encontre nos títulos dos livros as palavras com a letra R. Então, aí tem uns livros. Você vai encontrar as palavras que possuem a letra R e vai responder a questão A. Escreva as palavras com R que você encontrou nos títulos. E a B, você vai assinalar a alternativa correta. Considerando as palavras que você encontrou, é correto dizer que... Primeira afirmação. A letra R só representa som forte no início das palavras. Você acha que isso está certo? Próxima afirmação. A letra R pode representar som forte no início e no meio das palavras. Com tudo que a gente falou aqui, você acha que essa pode estar certa? Última afirmação. A letra R só representa som forte no meio das palavras. Leia as três afirmações novamente e pense e responda a que você acha correta. Bom, essas são as atividades de hoje. E durante toda a semana, seu professor ou a sua professora retornará ao conteúdo desta aula com você. E fará a correção destes exercícios. Tudo bem? A gente fica por aqui. Mas, é claro, como sempre, esse nosso encontro está marcado, hein? Não falte que eu estou te esperando. Tudo bem? Beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.